Com quase 64% dos votos, Wellington Fagundes do PL foi reeleito neste domingo senador por Mato Grosso. Ele é o presidente do PL aqui em Mato Grosso, que é também o partido do presidente Jair Bolsonaro e já está focado aí no segundo turno para a eleição de presidente da República. E é com o senador Wellington Fagundes que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia e parabéns pela vitória. E antes da primeira pergunta, não é horário eleitoral, mas o senhor tem 30 segundos aí para agradecer seus eleitores. Eu quero agradecer a você, Lúcia, Camila, porque aqui na TV Gazeta eu tive a oportunidade de falarmos, prestar contas. E eu quero agradecer a cada cidadão, a cada mulher, a cada homem e a cada criança, Camila. Olha, essa campanha foi encantadora. Quantas crianças cantando e pedindo... Não esqueça do voto, é o tio. Então o tio, o avô, o Wellington. É a minha felicidade estar aqui hoje, sendo o segundo mais votado do Brasil, como senador da República, eleito por mais oito anos, com o compromisso de responder a cada voto de confiança com muito trabalho. Senador, no último domingo, lá na apuração dos votos, um jornalista perguntou, senador, quem ganha no segundo turno, o ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro? O senhor se inflamou e falou o seguinte, falou, não, não tem dúvida, quem ganha é Bolsonaro. O que faz com que o senhor tenha essa convicção numa eleição tão disputada e tão polarizada? Um governo que enfrentou pandemia e foi o governo que mais vacinou no mundo. Um governo que enfrentou a guerra. E olha, o presidente Bolsonaro saiu daqui e foi lá na Rússia. Um país que, na questão ideológica, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, mas ele foi lá como estadista e garantiu com que o Brasil tivesse fertilizantes para produzir. O governo que garantiu já a gasolina mais barata do mundo, já é hoje aqui no Brasil. A conta de energia elétrica já diminuiu. Olha, o emprego já está aumentando. O dólar já baixou porque o presidente Bolsonaro foi para o segundo turno. Em Mato Grosso nós fizemos a nossa parte, né? Aqui ele teve uma expressiva votação. Então, essa nossa parceria do Bolsonaro e Mauro Mendes, olha, tanta coisa boa que está acontecendo, as ferrovias que estão lindas. E hoje, Lúcio, você sabe, daqui a pouco, às 14 horas nós vamos estar assinando aquilo que talvez represente a maior conquista para Mato Grosso. Porque a BR-163 é a estrada principal do Brasil. Ela liga o sul do país até os portos do Arco Norte. E você sabe da nossa luta. Aqui, mais uma vez, eu quero lembrar de Jonas Pinheiro e Jota Barreto, porque a duplicação de Rondon Lopes Cunhabar, começamos juntos. Vamos duplicar a Serra de São Vicente, eu e Jonas, depois o Barreto, para fazer a duplicação de Rondonópolis, Cuiabá, onde tinha o maior número de acidentes frontais do Brasil. Hoje já está duplicado, da divisa de Mato Grosso até Cuiabá. Agora o nosso compromisso é duplicar até Sinop. E aí tem outras obras importantes. Hoje vai ser a delegação para o Estado de Mato Grosso, saia Odebrecht, que é o que a gente queria, e entra o Estado através do MT Par. Senador, nós divulgamos aqui hoje, por meio do Gazeta Digital, que as obras, que de fato o governo vai assumir essa responsabilidade, que é uma notícia muito satisfatória, é uma grande demanda dos mato-grossenses e até para o Brasil todo, já que o nosso Estado é o celeiro de todo o país. No entanto, o prazo para o término desta obra chamou atenção. Aparentemente, será em 2030. Isso é verdadeiro? As obras só vão começar daqui a um ano, mais ou menos? Por que esse prazo tão dilatado? Porque temos que fazer os ajustes. Por exemplo, a travessia urbana de Sinop são 40 quilômetros. Isso em cinco anos mudou e vai mudar mais ainda. Então, tudo isso nós vamos fazer. Está sendo feito agora. O Tribunal de Contas da União já delegou, já aprovou. A NTT também é o que nós vamos assinar hoje à tarde. O presidente Bolsonaro fez o decreto de devolução não litigiosa. Então, como é a situação? Agora o governo federal assumiu que vai ser feito todo o encontro de contas, as multas e as obras que foram feitas até agora. Isso é responsabilidade do governo federal. E o Estado de Mato Grosso assume o quê? Aquelas dívidas que estão em banco que nós vamos renegociar ainda com o Banco do Brasil e também com a Caixa Econômica. E o Estado vai investir de cara 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões. E aí assume o controle da empresa. Então, não vai demitir funcionário, vai continuar. Nesse período, então, o Estado agora vai se preparar para começar as obras. Então, esse período que, se for solicitar, poderia demorar 3, 5 anos, vai ser feito no máximo um ano. O senhor acredita que a tarifa de pedágio vai ser duplicada mesmo? Não. Olha, nós temos que fazer a coisa... Por exemplo, parte dessas obras foram feitas pelo Ministério de Transportes. Nós temos aqui o contorno viário de Cuiabá. O recurso já está na conta, um trabalho que fizemos e que o governo passado não moveu uma palha. Então, o dinheiro já está na conta. Dinheiro do governo federal. Então, é uma obra importante. Também a rodovia dos imigrantes precisa de melhoria. Então, isso nós vamos buscar ainda possíveis parcerias. E o importante é que, com essa delegação para o Estado, o Estado de Mato Grosso assumindo, até as prefeituras poderão ser parceiras. Por que acontece hoje? Por exemplo, o prefeito de Sinop, ou qualquer cidade, se tem um buraco, ele não pode tampar. E a cidade fica lá com problemas, porque a lei não permite. O senhor acredita, então, que não vai haver esse aumento da tarifa? Não. O aumento da tarifa, a gente tem que ver de acordo com as obras. O que é mais importante? É ter uma tarifa baixa e o buraco? As pessoas morrendo? Não. A população é muito clara. Ela quer serviço de qualidade. Nem tem que pagar. Agora, não podemos extorquir. O Estado de Mato Grosso, com as prefeituras, com a Assembleia Legislativa. Por isso que aqui fica mais perto, vai ser o Tribunal de Contas do Estado. Vai ser a Assembleia Legislativa, que vai estar junto com o governo, administrando, inclusive, a tarifa. Porque vai ser a GER. A GER é que vai determinar, a partir da Assunção, as tarifas também. Senador, o senhor destacou aqui no início da entrevista, que o senhor foi aí, proporcionalmente, o segundo ou o terceiro, o segundo mais votado do Brasil. Só que na campanha, pegaram no pé de Hélito Fagundes, né? A ala aí, vamos dizer assim, raiz radical, chamada aí de bolsonarismo raiz, cutucava e falava, olha, o Hélito Fagundes é verde só por fora. Com o resultado da eleição, o senhor conseguiu já levantar a bandeira, com essa bandeira branca, né? Com essa ala do bolsonarismo? Todos nós temos sangue. Eu não sou sangue azul, eu sou sangue vermelho. Eu sou homem de luta, eu sempre disse, não sou de briga. Ontem o presidente Bolsonaro me ligou, o Flávio Bolsonaro também, inclusive, o ministro veio em função da nossa conversa de ontem. Então o ministro já está aí e nós vamos trabalhar pelo Brasil. E eu tenho certeza que a população brasileira foi clara. Quem foi para a bacharia, para o xingamento, não teve resultado. E você sabe, né, Lúcio, eu vim aqui... O senhor está falando agora de Neri Geller. Não, eu não vou apontar nomes. Nós disputamos eleição em sete e a população decidiu. Olha, eu não sou de pisar nas pessoas. Eu respeito até aquele que teve menos voto, porque participou da democracia. Eu busco a justiça agora. Muita gente que falou besteira, a justiça já condenou, vai pagar multas e vai ter outros problemas. Quer dizer, então ao invés de eu ficar xingando, eu fui mostrar o trabalho. E é isso que já estou fazendo agora. Quem atacou o Elton Fagundes vai ser acionado também na justiça? Já está acionado, já foi condenado. Tem muitas decisões do TRE. E eu quero parabenizar aqui o TRE, na pessoa do presidente Carlos Roberto, estive lá ontem com o governador Mauro. A justiça em Mato Grosso foi perfeita, isenta, julgou tudo ao tempo e à hora. Esse que é o certo, porque a justiça tem que ser rápida. Não pode deixar uma coisa demorar muito. E aqui parabéns ao TRE de Mato Grosso. Também ao TSE, é claro, do modo geral. Agora vamos falar de um outro assunto, que é o Piso Nacional da Enfermagem. Senador, é uma cobrança desses profissionais que tiveram esse piso garantido por meio de uma lei e depois acabou sendo suspensa pelo STF. O senhor apresentou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta em 5 bilhões os repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios. São aqueles que mais precisam. O senhor acredita que isso vai garantir esse piso para o ano que vem? Nós queremos aprovar. A emenda já está apresentada com a maioria dos senadores e queremos aprovar. O que aconteceu com os enfermeiros, parteiras e auxiliares, ao meu ver, é um absurdo. Isso é o ativismo do Judiciário. Porque foi votado pelo Senado, pela Câmara, sancionado pelo Presidente da República o direito dessas pessoas que trabalharam principalmente na pandemia, salvando vidas. Isso foi uma decisão do Congresso Nacional, do Presidente da República, e o ministro faz cair por terra tudo isso. Por isso, após a eleição, olha, eu já fui eleito, gente. Então, eu poderia estar aqui amenizando. Não. Após a eleição, o Presidente Bolsonaro ganhando a eleição, teremos que sentar a mesa com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Não pode continuar esse ativismo do Judiciário. Temos que ter equilíbrio, cada poder, na isonomia, no equilíbrio dos poderes. É isso que a gente espera. Senador, a gente ouve, o senhor falou aí da classe da enfermagem, eu vou falar agora de um outro segmento que também precisa de muito apoio do poder público. A gente ouve falar muito de estradas, de ferrovias, de infraestrutura, que sem dúvida, que sem dúvida, beneficiam a população. Só que nós temos, mas o seguinte, mas é uma pauta prioritária do grande empresariado, principalmente do empresariado rural. Agora, tem um outro segmento aí que precisa e muito do amparo do poder público. São pessoas que estão vivendo na insegurança alimentar, milhares e milhares, sem ter o que comer. O que eu queria perguntar aqui não é só uma pergunta, é quase um desafio. Os senadores, os deputados de Mato Grosso, o Elton Fagundes especificamente, poderia destinar metade dos recursos das suas emendas individuais para ampliar essa rede de proteção social aqui em Mato Grosso? Não só eu prometo como devo fazer. É importante dizer que as emendas individuais, 30% tem que ser para a saúde, mas também é social a saúde. Olha que felicidade, Lúcio. Nós elegemos, o PL elegeu 50% da bancada federal de Mato Grosso. E olha, duas mulheres, Camila. A Coronel Fernanda e a nossa Amália Barros, uma jovem, que exatamente através de uma lei que eu fui o coautor, levei ela à Brasília, apresentei para a primeira-dama Michele, e a Amália está eleita. Uma jovem. E eu tenho certeza que a sensibilidade das duas vai me ajudar muito, principalmente nessa área social. Podemos marcar esse compromisso de Elton Fagundes para ampliar essa rede de proteção social, empenhando metade das emendas? Pode ter a certeza que vamos fazer isso, porque Mato Grosso é um estado rico, realmente. Mas, infelizmente, a pandemia aumentou a concentração de renda. Então, nós temos que cuidar da área social. Por isso que o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso e aprovamos o Ajuda Brasil. Quantos milhões, 17 milhões de caminhoneiros, taxistas? E também o FIES, que eu fui o autor e aprovamos a renegociação da dívida do FIES. Eu fui o relator do Ministério das Mulheres. Estamos construindo aqui a Casa da Mulher. Então, nós temos que cuidar do social, sim. Isso é um compromisso que eu faço com o eleitor, faço com você, porque você é um formador de opinião, faço com a Camila, porque vocês estão aqui no dia a dia também, ouvindo as cobranças. Vocês são os mediadores entre nós, a classe política, a sociedade. E o nosso papel está lá em Brasília exatamente para fazer isso. Eu tenho compromisso. Eu sou filho de um baiano que veio da Bahia para cá a pé. Então, eu sei o que é dificuldade. Minha mãe passou fome. Felizmente, eu já fui criado com condições melhores. Mas a fome dói. Então, tem que cuidar do social, sim, um Estado como o Mato Grosso. Senador, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. E sucesso aí no novo mandato. Eu agradeço muito, viu? A todos vocês da comunicação. Vocês foram muito, mas muito, competentes e ajudaram a construir a democracia. Então, Camila, em nome de todas as mulheres, viu? E ao Lúcio, em nome dos homens elegantes, como ele é. Obrigada, senador. Mais todos. Um abraço.